O pH das chuvas, ou seja, substâncias ácidas, como o dióxido de carbono, vão ser lançadas à terra novamente, causando impactos danosos para a degradação do meio ambiente. A unidade 3 é a nossa unidade final dessa semana, cujo objetivo é trabalhar melhor a questão da Agenda 21 e quais as propostas desse macro ambiente de uma produção e de uma vida mais sustentável do planeta. A Agenda 21, como eu já falei anteriormente, foi assinada pelos países na conferência da ONU Rio 92. Ela visa propor estratégias de desenvolvimento sustentável. Com isso, cada país passou a ter a sua própria agenda. No Brasil, a Agenda 21 brasileira foi firmada em 1997 e tem a função de coordenar, elaborar e acompanhar a implementação da Agenda 21 no nosso país. As agendas locais, ou seja, para cada município está sendo feita uma Agenda 21, cujo foco principal é a participação e a cidadania, respeito às comunidades e as diferenças culturais, integração, melhoria de padrão de vida das comunidades, desigualdades sociais e mudança de mentalidade. Então, vejam que nessas três unidades, primeiro com o histórico da evolução do conceito de desenvolvimento sustentável e do debate das questões ambientais, na segunda unidade nós vimos a questão dos quase principais efeitos, quais os principais efeitos globais dessa mudança climática no macro ambiente, como eu falei inicialmente, e a terceira unidade trata da Agenda 21 e quais as possíveis ações locais com essa Agenda 21 e sua implementação. A partir daqui, nós enfocaremos a questão da produção e da vida sustentável com a incorporação desse conceito de desenvolvimento sustentável e como que isso pode ser feito dentro dos nossos ambientes de vida, de produção nas corporações ou em nossas residências. Isso será o tema da próxima semana. Espero que o trabalho seja produtivo e nos veremos para a próxima semana.